A nossa história foi muito bonita, foi tudo, acredito que preparado por Deus mesmo. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé e sempre pedia que, quando chegasse o meu momento, que as coisas acontecessem de acordo com o que Ele preparasse para mim. Eu bati o olho nela e eu falei, é ela. Não sei, foi uma coisa assim de momento, de coração. E eu falei, é ela, é ela a mulher da minha vida. Quando eu vi Ele a primeira vez, foi algo inexplicável. Parece que o coração apertou, não sei, parece que disparou. Eu até cheguei em casa, comentei isso com a minha mãe, falei, mãe, conheci uma moça hoje no trabalho e é ela que Deus trouxe para mim, é ela que foi preparada. Quando eu dei por mim, nem tentei fugir Do visgo que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei no azul do mar Foi algo assim, muito rápido, porque em menos de 15 dias a gente já estava junto, já estava namorando Sabia que era amor E vinha para ficar Eu sempre sonhei em casar na igreja, foi algo que eu já estava esperando isso um dia A vontade de estar entrando de noiva na igreja é maior que tudo Tudo que eu fiz foi me confessar Escravo do seu amor Livre pra amar Quando eu mergulhei fundo nesse olhar Fui dono do mar Fui dono do mar azul De todo o azul do mar Foi tudo muito mágico, muito bonito, assim, muito puro Daria pra pintar Todo o azul do céu Dava pra encher O universo Da vida que eu quis pra mim Ah, Larissa E hoje eu sei que eu tenho alguém do meu lado pra sempre Ele é uma pessoa, assim, incrível Ele é uma pessoa, assim, incrível